Ó, aproximação de winnings, mil reais, oitenta e um reais e noventa e novecentos e noventa e um centavos, viu, tá certo, ó Pessoal que tava perguntando aí agora há pouco, fez doação perguntando, viu Mil reais, oitenta e um real e novecentos e noventa e um centavos Vai vendo Que? Olha lá, o que mais que tem aí? Como jogador, como talent, como talent eu não, como jogador